Chegou a hora das pastilhas, a gente ainda vai limpar isso aqui, mas vamos fazer um momento piada aqui, né? Um momento piada, aquele momento engraçado aqui no RM Motors, Mecânico Automativa. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. A pastilha nova, né? Da marca Genuine, com a mola no seu devido lugar. Aqui bonitinho. E a pastilha velha tá ali, ó. Vocês estão conseguindo ver ali? Vamos aproximar mais ali, ó. Tá vendo? O que vocês acham? Será que a mola tá no lado certo? Lembrando que essa pastilha aqui tá pra baixo e essa aqui tá virada pra cima. E olha ali. Olha onde o cara botou a molinha. Ah, mas foi em tudo. Foi em tudo, sim. Olha lá. Lá também. Vamos voltar aqui. Isso aqui é culpa do estagiário. Vamos montar aqui e depois a gente volta. Agora sim, galera. Pastilha colocada e as molas ficam pra fora. Não vai ficar lá pra dentro. Tá? A molinha sempre fica nessa posição aqui. Ela vai segurar a pastilha no lugar. Não vai deixar vibrar nem tremer aqui. E fica perfeito. Fechou, turma? Olha aí. Show, né? Então, aqui é só baixar a pinça. E deu. Fechou? Eu vou montar aqui e depois a gente continua com a manutenção. Tá ali, turma. Tô tentando tirar aquela pecinha ali, ó. Que vocês tão vendo aí no zoom. Mas não sai, né? Ela vai sair. Pode ter certeza que eu vou partir pra ignorância agora. Acabou o diálogo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Então ali galera, acabei de conseguir trocar toda a peça ali do trambulador, tá? As outras hastes estão boas, então a gente vai dar uma economizada Mas se eu ver que tem alguma folguinha, eu já boto elas também, não tem galho nenhum, tá? Tudo certo, e aquela outra haste ruim, a gente vai vir aqui Tá lá, ó Vai vir o foco, daqui a pouco eu ganho o foco Pronto, tá ali a haste, ó Tudo bonitinho como tem que ser Fechou? Tudo muito bonito A gente vai dar uma lavada aqui por baixo, tudo bonitinho, né? Ali aquele retentor sempre vaza E é muito difícil um Peugeot que não vaze ali Normalmente o que vaza ali É porque criou desgar Criou folga já ali na caixa No corpo do câmbio Então não tem muito o que fazer Fechou, galerinha? Tá ali, ó Caixa de direção hidráulica já foi instalada Ela tá ali, todas as conexões Tudo pronto, tudo bacana Então, bora lá Montar o resto Aí, o eixo removido do pug Sobrou nada no lugar aqui Vamos trocar o eixo agora Comprar um eixinho recondicionado E um parzinho de amortecedores novos E vai ficar 100% Né? Isso aí É isso aí? É isso aí Então tá E o próximo eixo A mana que instala Fala, turminha Já chegamos aqui com um eixo Recondicionado E um parzinho de amortecedores E agora O bichinho vai montar Não vai? Partiu Partiu? Partiu Partiu montar? Partiu montar Então tá Então guarda os peitos Vamos montar E aí Música E tá ali galerinha, olha só Escapamento novo O eixo novo aqui Novo não, Recon né Os amortecedores colocados, tudo bacana A gente já deu um trato aí nos tambores de freio Ficou tudo muito bonito Parte de trás do Pug Concluída Agora vamos finalizar o motor que eu ainda Não terminei, por preguiça Não, preguiça não Não, não é preguiça É falta de vontade Né mano? Eu vou dizer, eu não quero consertar meu carro Eu tô cansado Essa lasanha Essa lasanha Isso aqui não é lasanha, isso aqui é uma maconha Isso aqui é uma droga mesmo Vamos lá, vamos terminar esse carro Então tá terminando, nível de curiosidade Curiosidade só Tá ali ó Os bicos do carro da minha irmã Se a gente for olhar aqui do maior pro menor Diferença de 1ml Então Não vou submeter a ultrassom Tá bacana, tá tudo certo A gente vai só trocar as vedações E bora montar o carro O carro Ele tá assim ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Desvida aqui, desvida ali Como vocês viram aqui Já tá quase tudo pronto aqui Aquele filtro lá vai fora Aqui já tem uma junta nova Tudo bacana ali Vamos colocar esse coletor que já tá aqui ó O coletor tá aqui, tá limpo O corpinho tá bacana E é isso aí Agora a gente bota os bicos aqui E o coletor Pra cá Vambora Deixa o galerinha aí Nossa bancadinha aqui ó Cheio de silicone Da limpeza dos coletores Vai entrar o óleo agora 4 litrinhos Porque nosso motor já tá nesse estado aqui ó Quase pronto já pra funcionar Vamos colocar aí no filtro A bateria de volta nesse canto aqui A bobina e velas Quando eu voltar aqui A gente vai ter o carro funcionando A gente vai ter não O carro vai estar funcionando Ai faltou uma olhinha de português aqui né gente Vai tranquilinho Olha como tá tudo bonito Tudo bonito, tudo bonito, tudo bonito E aí? Você já vira alguém que escova os parafusos? Eu gosto de escovar os parafusos Eu sei, eu tenho toque Mas isso aí não é problema não tá gente Eu sou doente, meio maluco Mas eu sou do bem tá Um abraço Pronto turminha Já montamos todo o motor Tá tudo bonito Tudo muito bem funcionando Não vamos mostrar funcionando por enquanto Por quê? Instalamos um kit de direção hidráulica Tá aqui A gente vai fazer um suporte ainda Pra aquele reservatório Falta um tubo de refrigeração do óleo aqui Então não quero forçar a bomba Não vai ficar funcionando agora Depois eu mostro pra vocês Aquele copinho de água em cima Olha a coisinha linda Esse filtro de ar aqui hein Olha só Vai entrar um filtrinho novo da Mali A gente vai dar um talento nesse reservatório E ó Tá faltando peça aqui dentro Mano Por que que tá faltando peça ali? O radiador Temos um aqui muito lindo Novinho e folha Vamos trocar o radiador Tá mas pra trocar o radiador A gente não precisa tirar o bigode Por que tiramos o bigode? Por que que não vamos botar mais? Porque a grade tá toda quebradinha Não precisa besteira de comprar um carro sozinha Mas acho que as pessoas ainda não entenderam Que não foi o meu irmão Que tava junto Eu fiz sozinha essa besteira Então agora o meu irmão está me ajudando A consertar meu querido irmão Me tia muito Que bonitinha Mas nós tiramos o bigode pelo seguinte motivo Vamos trocar os faróis também Vamos botar dois faróisinhos novos Porque esse aqui o pessoal botou a lâmpada atravessada Derreteu o torre do cromo E não vai iluminar mais nada Iluminar, iluminar Faz do jeito que quiser Tá? A linguagem é minha Eu falo do meu jeito Pronto? Vamos trabalhar? Sai daí Deixa eu trabalhar Sai daí Sai daí Não, sai nada Sai nada Continua olhando o vídeo Que isso, que isso Fica aí Pega o pipoca Fechou turminho O Peugeot já saiu do elevador Já trocamos os faróis Olha que coisa linda que ficou Não é mais aquela coisa grotesca Feio, horrível Que tava Mais uns emblemas Mais umas gradezinhas Ainda vamos colocar mais duas travinhas aqui E vai ficar tudo de boa Mas ainda estamos sem radiador Olha o filtro caído lá embaixo Depois a gente junta ele Aqui estamos no reservatório de expansão O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a minha alquimia E vou clarear esse carinha aqui Vocês duvidam? Ah, então espera aí Pronto Gostaram da mágica aí? Limpinho e bonitinho Agora Vamos instalar Então galerinha Vocês viram Já limpei aqui o reservatório A gente vai usar o mesmo Questão de um pouco de economia E essa aqui é aquela travessa Que vai ali embaixo do carro Totalmente quebrada Rachada Destruída E o vendedor ainda disse pra minha irmã Que esse carro não era um lixo Peugeot em si não é um carro ruim Mas esse aqui, olha Merecia ir pra siderústica Ser prensado E virar prego Então Substituí a travessa Pra gente conseguir colocar um radiador novo Tá? Tá ali Fiz o meu melhor Não sou Não tenho mais a prática A habilidade que eu tinha De alguns anos atrás Mas fiz o meu melhor Aqui Comprei essa travessa aqui Num desmanche Uma peça usada Dei um trato nela Pintei Coloquei no lugar E agora fiz um retoquezinho ali Cara O correto seria Remover toda a frente Tudo bonitinho Preparar Isolar tudo Pintar Mas cara A gente não tem mais tempo Não tem mais tempo Daqui a pouco isso aqui vai sujar E o pessoal nem vai ver mais Tá? Então Tá aqui Travessa nova Agora a gente vai instalar o radiador Reservatório Colocar aditivo E fazer funcionar Já consegui aqui também O tubo da direção hidráulica Que faltava Agora eu vou prender ele direitinho Ele tudo bonitinho E a gente vai terminar A nossa manutenção aqui Do nosso pediô Aí faltam só alguns detalhezinhos Mesmo de estética E vai ficar pro próximo vídeo Pronto galera Pronto 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 Vocês podem ver aqui Não mudou nada né Não mudou nada Mudou sim Olha lá Olha o nosso reservatório Reservatório tá ali Bonitinho já Aquilo ali é apenas água Ainda não temos aditivo Vai entrar daqui a pouco Eu já mostro pra vocês Mas olha quem já tá no lugar Radiador novo Tudo bacana Tudo bem bonito Deixa eu pegar aqui uma luz Eita acidente Acidente de percurso Tá ali Aquilo ali já é a nossa Mangueira da direção hidráulica Passando bonitinha Tá tudo certo Tudo bacana Agora o que nós vamos fazer Agora o que nós vamos fazer Nós temos que fazer um suporte Pra esse reservatório ainda né Por que que essa bobina Tá fora aqui Porque eu precisei da bobina nova Da minha irmã Botei num outro carro aqui De emergência E amanhã é sexta-feira Hoje é quinta É feriado Amanhã é sexta-feira E eu vou comprar uma bobina nova E bota no carro da minha irmã de novo Esse bobina tá pendurado Só pra eu poder movimentar Então vamos lá Agora vamos construir um suporte Pra aquele reservatório Da direção hidráulica Porque o kit usado não veio Na hora eu não me dei conta E depois passou Já era Tá Vou construir um suporte Vai ficar zero Vai ficar muito bonito Olha quem tá lá dentro Nosso filtro de ar Do filtro de ar condicionado Tá ali Novinho, bonitinho Tem que encaixar ele um pouco melhor A gente já faz isso aí Então, deu Reservatório que tava todo zoado Tá aí, tá bonita, bacana Tá legal Tá show É isso aí gente Tem que pintar o chão da oficina De novo Mas vamos lá A gente vai terminar isso aqui E depois eu chamo vocês De novo Fechou, fechou galerinha Tá aqui o pejor já funcionando Já estamos finalizando nosso vídeo Vai ter só a próxima etapa agora Que é estética Som Forração Que isso eu não vou mostrar pra vocês Porque não é o intuito do canal Então Fique com a imagem É isso aí E aí gurizada meninas Chegamos ao fim da manutenção do Pug Muito trabalho pela frente Muita coisa Vai ter mais um vídeo De apresentação dele totalmente pronto E a manutenção de fato mecânica Terminamos por aqui É Curte, se inscreve aí no canal E ativa o sininho Ativa o sininho Compartilha Tira suas dúvidas aqui no comentário E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau